É possível um autismo leve piorar? Eu sou Maíra Gagnato, neurocientista, psicóloga infantil, especialista em desenvolvimento infantil e autismo. E hoje nós vamos falar se é possível um autismo nível 1 de suporte piorar e chegar a ser um autismo nível 3 de suporte, ou seja, nível considerado grave de suporte. E a resposta é sim, isso pode acontecer. Inclusive nós vemos isso comumente acontecendo. Na última aula ao vivo da pós-graduação que eu dou em aba Estratégias Naturalistas, nós discutimos isso, eu e os meus alunos. Por quê? Nós discutimos casos clínicos nessas aulas ao vivo. E uma aluna colocou sobre um pacientinho dela que hoje faz muitos comportamentos indesejáveis, agride, agride as outras pessoas quando é contrariado e também quebra as coisas. Fuga, esquiva e uma série de barreiras de aprendizado. E ela coloca que quando ele era pequeno não era desse jeito. Era uma criancinha que, ok, tinha alguns atrasos, mas que não tinham esses sintomas que são super difíceis de manejar e que também impedem a criança de aprender coisas novas. Porque veja só, para uma pessoa, uma criança autista, o que é difícil? Difícil sair da rotina, sair da zona de conforto do que ele sabe fazer. Porque aquela previsibilidade é como ele entende que o mundo deve ser. Então ele quer agir repetidamente. Quando a gente tenta ensinar algo novo, significa quebrar aquela confiança, quebrar aquele controle da criança e aprender algo e se abrir para o novo. Isso é super difícil. E se a criança não se abre para o novo, para aprender coisas novas, ela vai o quê? Acumulando atrasos. Além de acumular atrasos, o que aumenta o nível de gravidade, porque daí você precisa de mais suporte para acompanhar o que é esperado da sua idade. Além disso, o nosso cérebro tem uma capacidade de fazer conexões novas, de mudar caminhos e estruturas, tanto fisicamente quanto quimicamente. É o que a gente chama de neuroplasticidade. Quanto menores nós somos, mais o nosso cérebro faz novos caminhos, novas redes de transmissão de informação no nosso cérebro. Só que essas redes não são só para coisas boas. Para quando a gente está na terapia, aprender coisas que vão melhorar os nossos comportamentos. A neuroplasticidade também existe para coisas ruins. Então, quanto mais comportamentos indesejáveis a gente faz, mais o nosso cérebro fica cheio de circuitos e conexões que fazem sentido repetir esses comportamentos. Mais eles ficam fáceis, mais eles ficam automatizados. E essa é a explicação do porquê os níveis de suporte podem aumentar, os níveis de gravidade podem aumentar. Da mesma forma que uma criança nível 2, nível 3 até de suporte, com a intervenção adequada, com a mediação, com a estimulação certa, que hoje a gente sabe que os melhores resultados se tem com ABE estratégias naturalistas, que respeitam a motivação e a liderança da criança, que vão fazendo com que essa criança vá ampliando o repertório de imitação, de comportamento verbal, de socialização, de brincar de um jeito não obrigada. Não de um jeito que ela vai odiar o social de fazer aquilo com ela, que ela faz só para se livrar de você. E assim que ela puder, ela vai se trancar no quarto, ficar no computador, no eletrônico. Não. As estratégias naturalistas servem para abordar essa criança de forma legal e respeitosa, para que ela aprenda coisas novas e goste disso. A gente sabe que esses são os melhores resultados. Eu afirmo para você que na literatura científica isso já é comprovado, e na minha prática mais ainda. E o que mais pode estar relacionado a uma possível piora, além da falta de orientação e de capacitação desse ambiente dos pais, e de boas terapias para essa criança. Pode acontecer também o estresse importante, que vai deixar essa criança, essa pessoa emocionalmente abalada, e necessitar de mais suporte para que ela consiga se comunicar adequadamente, para que ela consiga sair de comportamentos e de padrões estereotipados e repetitivos. Além de estresse, outros transtornos mentais, como depressão, ansiedade grave, outros transtornos que a pessoa pode desenvolver, e que vão aumentar a necessidade de nível de suporte desse indivíduo. Além de quadros mais raros, de infecções ou de encefalites, de questões biológicas que são raras, mas que também podem acontecer. Uma outra coisa que é importante é usar e manter-se ativo o que a criança, que a pessoa aprende. Porque nós temos podas sinápticas, podas de neurônios e circuitos do nosso cérebro o tempo todo, que é como se fosse uma limpeza do que a gente não usa mais. Se a gente faz terapias, mas elas não servem para nada, a gente aprende coisas, mas que depois não se generaliza para uso na vida diária dessa criança, dessa pessoa, pode ser que isso entre ali para o esquecimento, que vá sendo eliminado com a limpeza das podas do cérebro. O nível de suporte também pode variar de ambiente para ambiente. Às vezes, uma pessoa tem mais dificuldades no ambiente, que envolve uma demanda diferente, envolve uma sensorialidade diferente, enquanto em outros ela se sai melhor. E também, as pessoas podem ser nível de suporte diferente para habilidades diferentes. Por exemplo, pode ter um nível de suporte leve para comunicação, mas precisar de muito suporte para conseguir sair de casa, para conseguir fazer as atividades na escola, para conseguir perder um pouco do controle e aceitar novas rotinas, novas flexibilidades mentais. Então, a gente também pode ter variações no comportamento de um mesmo indivíduo no mesmo momento. Portanto, o que ajuda sempre? Sempre suporte, terapia, sempre aba com estratégias naturalistas e acolhimento dessa criança, dessa pessoa, olhando para as necessidades dela e evitando que ela tenha transtornos futuros e diferentes, além do autismo. Se você acha importante isso, compartilha esse vídeo, dá um joinha e se inscreve no canal. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.